Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer com vocês a resenha dessa máscara aqui, Power Efeito Boneca da Dylos Corp. Lançamento agora da Beauty Fair. E se você quer ver o que eu achei e qual a diferença que ela faz nos cílios, vem comigo. Eu vou utilizar então essa máscara, Power Efeito Boneca, tá? Da Dylos. É uma máscara que eu recebi na Beauty Fair e eu vou estar testando ela aqui com vocês. Então, eu já usei ela algumas vezes, mas eu vou aplicar pra vocês verem e depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tá? Então, vamos lá. Esse é o formato do pincelzinho dela, tá? Então, eu gosto de pôr assim e pôr bem na base dos cílios. Agora, eu giro e vou passar com a parte de baixo. Volto com a partinha de cima. Pra separar bem as cílias. E eu nem passei tanta máscara, tá, meninas? Se você quiser, você pode caprichar ainda mais. Mas olha a diferença do olho aplicado pro olho sem aplicar. Eu vou aproximar mais pra vocês verem. E é essa a diferença, meninas. Eu vou aplicar no outro olho. E aí, eu volto pra considerar com vocês o que eu realmente achei dessa máscara. Então, meninas, agora sim, com os dois olhos iguais. Eu gostei muito dessa máscara. E eu nem caprichei tanto assim na hora que eu tava passando. Se você quiser, você consegue deixar ainda maior os cílios, tá? Ela tem 16ml. É uma máscara grande. Mas eu achei que é uma máscara grande. Gosto muito dela. E eu gostei muito. Achei muito legal. E eu realmente gostei muito dessa máscara. Achei bem legal. Achei que ela realmente cumpre o que ela promete. Se vocês gostaram também, vocês podem achar a máscara nova da Dylos, já na Arco e dos Cosméticos, parceira aqui do blog. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Com cupom de desconto, lojinha memorosa. Tudo junto fica xalto. Vocês ainda ganham descontinho no final da compra, tá? Essa é a máscara que eu ganhei na Beauty Fair, como eu falei pra vocês. E super aprovada. Desde a Beauty Fair pra cá, eu tenho usado bastante ela. Recomendo que vocês experimentem. Pra mim, ela foi muito boa. Gostei realmente do efeito dela. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Tá bom, meninas? Por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha pra mim. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Dar um pulo no blog. Compartilhar com as amigas. Favoritar o meu vídeo. Assim, vocês me ajudam muito na divulgação do meu trabalho. E eu também sei que vocês estão gostando. E isso me dá muito mais força e disposição pra continuar gravando pra vocês. Tá bom, meninas? Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!